Um pouquinho, né? Estones Calçados sempre acompanhando a onda da meninada Oh, mas ser menina grande é uma tristeza Nem ioiô consegue jogar mais Gente, na compra de qualquer calçado infantil Você ganha o ioiô do Cavaleiros do Zodíaco É presente das Estones Calçados, tá? Os preços são jóias Eles estão dividindo em 4 pagamentos Que seria pagamento vale, pagamento vale São 4 quinzenais, tá? Realmente você vai vestir o pé do seu filho Vai vestir o seu pegação do pouquíssimo Porque os preços são lá embaixo Olha a quantidade de pop que tem Caixas que não acabam mais Muitos modelos, as novidades, os lançamentos Você tem com preços impossíveis All Star você também encontra com preço bom Aqui na Estones Vale a pena conferir Olha o pop, vou passar exemplo pra vocês, gente A partir de 4 parcelas de R$1,99 Um pop realmente é bala, né? Você ganha o ioiô e ainda ganha uma bola Como essas aqui em várias cores Você escolhe a cor predileta do seu pinpolho, tá? Cadiz da Beira Rio, o mesmo preço 4 parcelas de R$1,99 É aquela coisa super confortável, versátil O tênis pony que a meninada gosta muito 4 parcelas de R$2,49 Uma graça de tênis, né? Esse daqui, olha, o tênis jogging 4 parcelas de R$2,49 Também tem vários modelinhos, várias cores diferentes E eu vou terminar mostrando pra vocês O Cadiz, que dispensa comentário É aquele sapato macio, confortável Quem tem e não consegue tirar do pé Há 4 parcelas de R$2,99 Ah, não! Vou dar o preço de um tênis legal que você tava querendo há anos Olha agora, você compra o seu Reebok 4 parcelas de R$24,99 Tem esses modelos aqui que são bárbaros E aquela qualidade do Reebok é realmente impecável Venha conferir, eles têm vários endereços, tá? Tem, por exemplo, na Rua São Bento 307 no centro Tem na Praça Dona Binta Vieira 73 em Santo Amaro Tem também em São Caetano do Sul Uma loja nova na Manuel Coelho 221 Telefone pra qualquer informação é 570-4577 Stone, sempre arrebentando, sempre arrepiando Em quatro vezes é aqui Deixa eu ver em ordem